Participação Mundial com Alberto Brizola Agora são oito e trinta e dois, o Clube do Amor vai com todo carinho Da Elizabeth para o Olavo, do Gustavo para a Felícia Da Thelma para o Roberto, da Cristiana para o Wilson E de alguém para alguém E agora no Clube, o Salmo 23 Um poema que a Leila Miranda mandou para a gente Esse poema brevemente estará no seu primeiro livro a ser editado O Senhor é meu pastor Disse Davi E eu repito agora com alegria Pois nada me faltará de hoje em diante Porque a luz divina é meu guia Deitar-me faz em pastos verdejantes Dirigi-me a águas tranquilas mansamente Refrigera minha alma dia a dia Pelas veredas da justiça eu vou contente Ainda que eu andasse pelo vale Tão sambrio da morte em Vendaval Estarias comigo certamente E eu não temeria nenhum mal Pois tu estás comigo a toda hora A tua vara e o teu cajado me consolam Preparas sempre a mesa perante mim E os inimigos assim jamais me assolam A minha cabeça ungida está com óleo E o meu cálice está sempre a transbordar E sei que misericórdia e bondade Irão até o fim me acompanhar E eu habitarei então em tua casa Por longos dias Com espírito infinito Assim disse Davi Em outras eras E eu feliz hoje Enfim repito O Senhor É o meu pastor E nada, nada Me faltará Oito e trinta e oito Esse foi o BJ Thomas Recordando Rock and Roll Lulubai No Clube do Amor Próximas edições do clube Às onze e cinco Ao meio dia e vinte e cinco Às três e cinquenta e cinco E também às cinco e cinquenta e cinco Agora oito e trinta e oito Aqui na Mundial E a hora de mais um telefonema Alô Bom dia Quem é que está falando? É Rosane Tudo bem Rosane? Tudo bem você? Tudo ótimo Qual o seu bairro? Meu bairro é Oswaldo Cruz Oswaldo Cruz Tudo bem por aí? Tudo bem O que você manda Rosane? Eu queria ouvir com o Beatra Leão Ferido Leão Ferido? É Quer oferecer para alguém? Eu ofereço para o meu namorado João Carlos E para minha amiga Laurel Então tá legal Obrigado pela sua participação E um bom dia para você Tchau Um bom dia também para o Zé Carlos Da Vila Isabel Que mandou para a gente Um poema chamado As Bem-Aventuranças Esse poema Vai para o Clube do Amor De cinco e cinquenta e cinco Agora oito e trinta e nove Na Mundial Feche os olhos Não te quero mais E agora No oferecimento de Alfazema Suíça Presente em todos os bons momentos da vida A música campeã do dia E vamos à telecampeã de hoje A vencedora foi essa linda e romântica canção Chamada Valéria Rex Taylor canta pra gente agora Aqui no Participação Essa é pra quem tem uma Valéria na vida Não importa o nome Que a sua Valéria tenha Na verdade as mulheres Só mudam de nome mesmo Não deixe as lágrimas correrem no seu rosto Não deixe seus olhos lindos ficarem vermelhos Seja lá o que tenha deixado você tão triste Você deve realmente esquecer Segure minha mão E tente encontrar um caminho todo novo E um verdadeiro amor Valéria Deixe-me te amar Valéria Fique comigo Prometo que nunca vou te fazer chorar Valéria Deixe-me te amar Valéria Tome minha mão Juntos podemos alcançar o céu Não deixe as lágrimas correrem no seu rosto Não deixe seus lindos olhos ficarem vermelhos Seja lá o que tenha deixado você tão triste Você deve realmente esquecer Segure minha mão E tente encontrar um caminho novo E um verdadeiro amor Valéria Deixe-me te amar Valéria Fique comigo Prometo que nunca vou te fazer chorar Valéria Deixe-me te amar Valéria Tome minha mão Juntos podemos alcançar o céu Num oferecimento de Alfazema Suíça Presente em todos os bons momentos da vida Acabamos de apresentar A música campeã do dia 5h55 Clube do Amor O clube vai com todo carinho Da Elza pro Adalberto Da Cláudia pro Coutinho Celina pro Vitor Tiago pra Rosângela E da Nelma pro Célio E agora no clube As Bem-aventuranças Um poema que o Zé Carlos Que mora na Vila Isabel Mandou para o Clube do Amor Bem-aventurado os humildes de espírito Porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados os que choram Porque eles serão consolados Bem-aventurados os mansos Porque herdarão a terra Bem-aventurados os misericordiosos Porque alcançarão a misericórdia Bem-aventurados os limpos de coração Porque verão a Deus Bem-aventurados os pacificadores Porque serão chamados filhos de Deus Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça Porque deles é o reino dos céus E agora no clube Peter Frampton recordando Baby I Love Your Away Clube do Amor Próxima edição amanhã Se Deus quiser 8h30 da manhã Dentro do Participação Não percam E continuem por aqui Na 860 Mundial Agora é hora de Voo Livre Robson Alencar Comunicando pra você Com toda a equipe mundial Antes o Repórter Mundial Tchau, tchau Bye, bye Bye, bye Tchau, tchau Tchau, tchau Bye, bye Bye, bye